. 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 Valeu! 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 Tá chegando a hora, meu povo! A partir de agora, as nossas equipes de jornalismo acompanham pelo Brasil a contagem regressiva para a chegada de 2023! Olá, minha gente! Muito boa noite! Faltam poucos minutos para a gente se despedir em 2022. 2023 está batendo na porta e milhares de pessoas vieram aqui. A Arena Daniela Mercury dá as boas-vindas para este novo ano. Cerca de 300 mil pessoas hoje comparecem ao Festival Virada Salvador. Hoje pelo palco já passaram Malê de Balê, Lincoln, Leo Santana, Wesley Safadão e agora vai subindo ao palco Cláudia Leite, que é quem vai fazer a contagem regressiva para a chegada do novo ano. Ela está subindo ao palco agora. Em cerca de 15 minutos a gente tem a contagem regressiva. E o início da queima de fogos, que por aqui deve durar 15 minutos, aqui em outros 20 pontos de Salvador. São 21,3 pontos aqui na Boca do Rio, né? Outros 18 ao longo da Orla, do Farol da Barra até Itapuã. Também nas ilhas, Ilha de Maré, Bom Jesus. Também no subúrbio de Salvador, na Cidade Baixa, na Ribeira. Espetáculo de fogos para saudar a chegada de 2023. Olha lá a Claudinha subindo ao palco e começando. Hoje está o público da Arena Daniela Mercury. Cadê os 2022? Seja bem-vindo 2023. O mundo desembarque Salvador. O som barregue é graça, é bênção, é paz, é pra quem traz a fé do coração. É só deixar o carnaval de Salvador falar além do meu refrão. É só de pão, de mistura, vim na terra e tal. É só no sal do teu suor, é se perder pra se encontrar. E aprender a dar valor no seu melhor. Cair no meu seu barregue rompendo barreiras, como um fuguês subindo ladeira. Vem ver, vem ver... Coisa linda Salvador! O mundo desembarque Salvador! Oh noo o 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 Minha saudade é blues O meu sorriso é sol Quando eu soltar meu pensamento É pra falar de amor Aquele idê é luz A minha voz tem dor Eu deixo o samba fazer rap Pra curar a nossa dor Sim, samba, rap Tem festa aqui na Orla Mas também tem festa no subúrbio de Salvador Vamos pra Paripe Alô, Fael Fernandes O que tá acontecendo por aí? Oi, Jéssica, boa noite pra você Aqui acompanha a programação da TV Bahia Tá faltando pouco pra chegada de 2023 E aqui em São Tomé de Paripe A festa, essa expectativa Tá num clima um pouco mais tranquilo Que aí na boca do Rio de onde você fala ao vivo Nesse momento, inclusive Cai uma chuva Então o pessoal vai se abrigando da forma como pode Utilizando os sombreiros Que estão espalhados aqui pela praia Mas o que a gente tem observado também É que essa movimentação Ainda é crescente Porque muita gente deixou pra chegar agora Nesse último momento Antes da virada A JFT Rodrigues traz esse panorama pra gente Dá pra ver que muita pessoa Vai se espremendo Vai se escondendo ali Debaixo dos todos Debaixo do sombreiro Justamente pra não se molhar E aqui o que a gente vai observando É que o pessoal vem Traz uma comidinha de casa Traz aquela bebida de casa Porque a gente sabe, né? Que o povo baiano é criativo E já passa o ano novo Ali abastecido também Aqui a expectativa é de que a queima de fogos Dure aí cerca de 7 minutos Aí na boca do rio dura 15 minutos E aqui no subúrbio ferroviário de Salvador De São Tomé de Parip De onde a gente fala A expectativa é de que essa queima Queima de fogos leve aí cerca de 7 minutos Então é essa movimentação Que a gente observa aqui Muita gente que ainda vai chegando Na expectativa desse 2023 Jéssica, eu volto contigo Aproveito pra desejar um bom 2023 Pra todo mundo Feliz ano novo pra você também, Fael Tudo tranquilo então aí pelo subúrbio Pois aqui o clima tá pegando fogo Choveu um pouquinho mais cedo Mas agora, olha Tempo aberto E o pessoal curtindo O show de Claudinha Leite Pela primeira vez vai fazer A contagem regressiva da virada Bora acompanhar Vem o do Haiti Esse swing é pra você sentir Só seguir seus passos e ver Essa loucura é feita pra você Uou, 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 uou Venha mexer Se refeixer Vem a feixer Yeah De jogar pra cima Pra se deixar levar No decolê Yeah Abra os braços pra embalar 2023 vai chegar Vai chegar contigo Ele é seu Ele é seu Tira o pé do chão Ole, ole, ole Hora de dançar Pois é, o trio da quente aqui Viu na Arena Daniela Mercury Claudinha Leite Incendiando tudo Bora dar uma olhada Como é que tá a situação No interior do estado No norte da Bahia Lá em Juazeiro A tradição é passar A virada de ano Na orla do Rio São Francisco Alô, Joyce Guirra Tá movimentado por aí Me mostra Oi Jéssica Muito boa noite pra você Boa noite a todo mundo Que acompanha a nossa transmissão Exatamente Bem movimentado A gente fala ao vivo Aqui da orla nova de Juazeiro Onde acontece a comemoração De Réveillon na cidade Por aqui Muita expectativa Contagem regressiva Pra chegada De 2023 A gente mostra pra vocês Como é que tá a movimentação Por aqui Nesse momento Esse ano A prefeitura não realizou A programação Com atrações musicais Mas isso não impediu Que as pessoas Viessem pra cá Pra acompanhar Bem de pertinho A tradicional queima de fogos Que acontecem aqui Nas margens do nosso Rio São Francisco Será cerca de 10 minutos De show pirotécnico Um espetáculo De cores e luzes Pra receber De braços abertos O ano de 2023 E claro Além de brindar A chegada do novo ano Nos primeiros instantes De 2023 São muitos os pedidos São muitos os pedidos Desejos De que seja um ano Repleto de realizações De coisas boas Pra todo mundo E a gente vai seguir aqui Acompanhando Toda a movimentação Na contagem regressiva Pra brindar 2023 E eu aproveito Pra te desejar Um feliz ano novo Jéssica E pra todo mundo Que nos acompanha Muito obrigada Joyce Um feliz ano novo Pra você também E pra todo mundo Que tá acompanhando a gente Sem dúvida Um ano novo que chega Sempre traz muita esperança Esperança de dias melhores Nesse 2022 Que tá indo embora A gente tá tendo aí O reencontro Com o festival Virada Salvador Depois de dois anos De ausência Em função da pandemia Então essa virada promete Traz esperança Traz vontade De dias melhores Traz alegria Que só o povo baiano tem Olha a Claudinha aí Deixa meu povo suado O mundo em sala não pode ouvir A paz que não cessa Deixa meu povo suado O mundo em sala não pode ouvir Ele se tá dormindo Já ficou lelé Quando viu a dança Olha a dor de cabalado Essa balança Eu tô ali na contagem O povo vai subir Um, dois, três, simbora Mãozinha, mãozinha É eu mãozinha, mãozinha, é eu não sinto rir Cãozinha, mãozinha, mãozinha, é eu não sinto rir Dá um senha, deixa meu corpo suado Será que você vá? Tomando em sal, não pode ouvir Rota em conta, você não vai A중ança, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Ele fica doido, já ficou lelé Quando viu a dança, cai de tambor Olha o rebalado, é pra balançar Vou ouvir a contagem, você vai pular Um, dois, três, sim, ó Mãozinha, mãozinha, mãozinha Pula-se e mexe Mãozinha, mãozinha, mãozinha Pula-se e mexe Respire fundo e agradeça porque você pode respirar Respire fundo Aliviado e agradeça porque quem tá do seu lado Tem saúde e tá celebrando a vida Respire fundo Porque você vai precisar de força e coragem Quando vier a dificuldade na sua vida Mas se você for com alegria, com determinação Com força Vai dar pra você Respire E joga tudo pro rei lá no alto Volta atenção Respira Vem, vem, vem Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Joga mais uma, vamos com força Salvador Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Tira o pé do chão Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Comigo aqui, em cima Andava atrás Da minha paz Falta apenas um minuto e o quebrada Em tudo para garantir a segurança De todo mundo que vem curtir Este festival Virada Salvador Depois de dois anos de ausência A gente volta a encontrar o festival Que abre aí o verão Soteropolitano, as nossas festas Os ensaios de verão Todo mundo numa expectativa grande Sobretudo para a chegada Do carnaval, aquele reencontro Também com a maior festa popular Do planeta Festival Virada Salvador Já vai esquentando, viu? Cinco dias de festa Hoje é o penúltimo dia Amanhã tem o tradicional Porro do Sol Com Daniela Mercury Fazendo a festa por aqui Bora acompanhar a regressiva Que já já está chegando 2023 Vamos ver o que está rolando Vem dos santos Dos deuses Dos orixás E a alegria Assim como a vida A gente gosta mesmo É de compartilhar Esse é o segredo Viver o primeiro dia do ano Com alegria Garra e esperança Que vivemos todos os anos Em nossa cidade Prefeitura de Salvador 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Feliz 2023 Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Feliz ano novo Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Acompanhando então Aquele espectáculo de fogos Muita gente se abraçando Muita gente emocionada com a chegada do Ano Novo. Vamos dar uma olhada na queima de fogos em outros locais do Brasil. Rio de Janeiro agora na sua tela. Praia de Copacabana. Como tradicionalmente acontece no Rio de Janeiro. Milhões de pessoas, milhares de pessoas na praia de Copacabana vendo a virada do ano. Turistas, brasileiros, de todo o país, de outros lugares do mundo também. As cores aí iluminando o céu do Rio de Janeiro. Show de imagem pra você que nos acompanha e o espetáculo de fogos, os fogos de artifício pra brindar a chegada de 2023. Muita esperança, de mudanças, de mudanças positivas pra todos nós. Muita amor, muita saúde, muita prosperidade. Que a gente deixe pra trás esses anos de angústia. Esse período difícil que foi viver a pandemia. E agora podemos ter milhares de pessoas mais uma vez aí nas ruas, brindando a chegada do Ano Novo. Vamos voltar aqui pra Salvador. São 15 minutos de fogos aqui na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio. Olha quanta gente. Não apenas na Arena, mas também na faixa de areia, na praia. Na tradição de saltar ondinhas. E Claudinha segue cantando aqui na Arena Daniela Mercury e ainda passam por aqui Zé Vaqueiro, João Gomes e Thiago Aquino. A festa que só deve terminar quando o sol raiar. A raiz que o poder faleceu, plantação de sorriso na regra. Casa chega, espirteira, não me faça lá pra cá. Casa chega, espirteira, não me faça lá pra cá. Vem pra ele jogar tudo pro ar. Claudinha Leite trazendo o clima de carnaval pra Arena Daniela Mercury. Dando as boas-vindas pra 2023 com muita alegria, com muita energia, com muita animação. Ela segue. Em cima. Em cima. Eu estava numa vida de horror. Com a cabeça baixa, sem ninguém me dar valor. Andava atrás. Deu. Da minha paz. Queria. Agora que mudou a situação. Chegou 23 e vai chover na plantação. Deixei pra trás. Pois tanto faz. Explode o Salvador. Tire para o chão. É beijar na boca. Eu quero mais. É beijar na boca. Eu quero mais. Eu quero mais. E ser feliz. Joga lá em cima. Quero, eu sou, eu sou. Quero mais. É beijar na boca. Já me livrei daquela vida vulgar. Vacinei de tudo que podia me pegar. Corri atrás. Deu. Quem tenta faz. Quero. Eu ando muito afim de experimentar. Bebê. Eu quero mais. 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 Tire para o chão. Fla. Eu quero mais. E é beijar na boca. Eu quero mais. Eu quero mais. Ser feliz. Joga lá em cima. Quero, eu sou. Eu quero mais. E é beijar na boca. Eu quero mais. E é beijar na boca. Eu quero mais. Me ser feliz. Beija, beijar. Beija, beijar. Eu estava numa vida de horror A cabeça baixa sem ninguém me dar valor Andava atrás Agora que mudou a situação 2023, vai chover na plantação Tiririm Pois tanto faz, faz Joga pra cima e vá Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais E ser feliz daqui pra frente Pra sempre Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca E ser feliz Pra sempre Carnaval Aqui pra Arena Daniela Mercury Todo mundo beijando na boca Mas vacinado, hein minha gente Que esse 2023 promete Já um aperitivo aqui Cinco dias de festa Festival virado a Salvador Já não esquenta Para os ensaios de verão E pra nossa festa do golfinho Logo mais Dia 12 E também a expectativa Bom, tem o 2 de fevereiro E ainda o carnaval Festas populares do nosso calendário Festas populares do nosso verão Que trazem Esse calor baiano Essa alegria Inconfundível Depois de dois anos A gente volta a se reunir Pra celebrar a chegada do Oruru Fica aqui meu avião O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Fica aqui minha moto Aqui não tem terremato Fica aqui meu avião O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Suba aqui na minha moto Ei, ei, ei Aqui não tem terremoto Temporal De calor Tome um sorvete O tempo é bom para o amor No polo sim Vem, vem também Pra namorar Vem todo mundo atrás do trio Fechado assim Estou doidinho Tá de molhar Insolação Febre e paixão E a galera em cima do fundão A frente sai do chão Carnaval Futebol Não mata, não engorda E não faz mal Carnaval Futebol Se joga para Se indivisor Carnaval Futebol Ei, ei Não me bate no chão Carnaval Futebol Se joga para Se indivisor Luba 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 Volta maluco Luba Volta maluco Luba Swing de fogo Swing e queima Levanta a galera É swing do bem Swing da paz Levanta a galera Swing que manda e comanda o carnal Vai, vai, vai Fica aqui meu avião Vem, vem, vem O Brasil não tem vulcão Vai, vai, vai Suba aqui na minha moto Vem, vem, vem Aqui não Laudinha Leite Sua percussão feminina Incendiando a arena Daniela Mercury Festival Virada Salvador Uma mistura de ritmos Aqui já tivemos Pagodes Sertanejo Eletrônico Muito Axé Com atrações Nacionais Atrações aqui Da nossa Bahia E amanhã ainda tem mais Viu Amanhã tem Holodum La Fúria Daniela Mercury Saulo Daniel Vieira E Timbalada E a gente vai se despedindo Agradecendo a sua companhia Desejando Um feliz Ano novo Muita paz Saúde Amor Prosperidade Muitas bênçãos Para nosso Salvador Para nossa Bahia E o nosso Brasil Feld Adalto Cory Dessa Dessa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL